Não, Igor, vamos começar então. Você lê os textos que você ficou de ler ontem, literalizando o que é para literalizar, espiritualizando o que é para ser espiritualizado. E depois a gente entra nos sacerdócios, o de Zadok e o de Melquisedeque, no final, então faz assim, aqui eu tenho seis textos que eu escolhi, irmão, que são textos espiritualizáveis, que você bate o olho e fala, não tem como, isso aqui são sacrifícios espirituais que nós oferecemos, que a linhagem de Melquisedeque oferece, para ser planificado no milênio, porque ainda nós não fazemos a plenitude. Não, a plenitude vai ser com os corpos glorificados. E aí o Igor, com certeza ele mandou vários textos para mim, que são textos que não tem como espiritualizar. Ou seja, a partir do momento que você aceita a verdade bíblica de Ezequiel, do 40 a 48, e entende que os textos que estão lá, não estão somente lá, estão nos profetas espalhados, aí você já vai conseguir entender o porquê que o Senhor usou tais linguagens. Só um exemplo, pequenininho, só para relembrar. O Senhor terminou o profeta Zacarias de uma maneira gloriosa. Judeus estão chorando como alguém que chora por um unigênito. Cada família está chorando à parte, a família de Levi, a família de Natan. O Senhor deu poder miraculosos para a casa de Judá. O texto até diz, eles serão como Deus, eles vão consumir as nações à esquerda e à direita. Ou seja, ainda que há um povo que rejeitou o Senhor durante muitos anos, o Senhor levou em conta aquela história deles. Eles não negaram Deus de Israel. Então, Deus diz assim, que Deus abriu os olhos da casa de Judá e fechou os olhos das nações. Está lá em Zacarias 12 e Zacarias 14. É uma história linda ali. E aí os judeus, depois que eles conseguem agora derrotar muitos povos que estão ali tentando dominar Jerusalém inteira, aí cai a ficha. Vem um espírito de graça e de súplica sobre eles. Eles começam a chorar. Como é que pode tanta misericórdia sobre nós? Nós negamos o Messias e ele ainda nos deu poder para devorar as nações como um fogo devora palha. E aí eles vão cair em si. E o Senhor vai levar em conta esse arrependimento. Mas o Senhor é justo. Não sacerdotou as nações? Tiveram oportunidade, são guardiões da Torá, não fizeram? Vocês não podem ser sacerdotes glorificados. Porque ali é fato. Eles não estão sendo sacerdotes glorificados. E aí com essa glória toda, o Senhor acaba a profecia falando que as panelas da casa do Senhor serão santas. E aqueles que pegarão sacrifício, imolarão, cozinharão as carnes nas panelas. Poxa, que instrução do Espírito Santo é essa? Para que terminar um profeta assim, se é espiritual? É uma coisa que estava subindo, subindo, subindo e de repente, pum, desceu. Acabou lá na antiga aliança o negócio. Na verdade não acabou na antiga aliança. Acabou na nova aliança com a justiça de Deus manifesta. Quem entrou para as nações, entrou. Quem foi para sacerdotes, para cuidar das coisas do templo, para fazer todas aquelas ministrações a respeito do Senhor, foi escolhido, entrou. E quem foi para ser glorificado, foi glorificado. Quem foi para o lago de fogo, foi para o lago de fogo. Tudo resolvido. Na primeira vinda de Cristo. Vamos lá, então. É isso daí. Vamos lá. Olha só. Uma pergunta que o irmão está fazendo ali no Facebook. Esses judeus serão enxertados aonde? Serão enxertados nas promessas. Não é isso que diz lá em Romanos 9? Porque o Romanos 11 é a continuidade de Romanos 9. Vai ser enxertado na promessa. Qual a promessa? Tem que ler. Tem que ler quais são as promessas. Tem várias promessas. Eu vou ler alguns textos aqui, só para situar. Não sei se o Luiz vai falar mais sobre isso mais na frente, mas é só para deixar uma deixa. Deixar com ele aqui só uma deixa. Se os judeus não são parte da igreja, qual é a função, então, das duas testemunhas? Lembra que as duas testemunhas também é chamado de 144 mil. É tudo uma coisa só. Eles já estão completos ali. As duas testemunhas já estão fechadas. O que eles vão fazer ali é tentar trazer a conversão dos não eleitos. porque a igreja já está plena, né? Mas o Luiz vai falar sobre isso daqui a pouco, não vai, Luiz? Ou não? Pode falar. Eu consegui ler o seu lábio aí. Eu posso falar. É que eu boto o meu no mudo aqui para não atrapalhar. Eu boto o meu no mudo para não fazer igual o Pedro, né? O Pedro, de repente, vira para trás e de vez em quando faz assim, ó. Você já viu o Pedro fazendo isso? Aí eu deixo no mudo. Ó, eu escolhi aqui. Para a gente falar, tem uma porção de textos em Zacarias. E se eu for falar tudo isso daqui sozinho, eu vou ficar falando umas meia hora. Então, eu vou jogar para vocês. Ou eu jogo para o Pedro, ou eu jogo para o Igor. Vocês leem, explicam e passam para mim. Na minha fala, eu vou chamar vocês para participar. E depois, se der tempo, a gente entra lá no Apocalipse. Para mostrar realmente a porta da graça sendo fechada. E Deus pondo cada peça no seu lugar. Cada peça no seu tabuleiro. E a gente não está dizendo que o camarada que nasce em Jael já está confinado, certo, que não vai ser igreja. Não é isso. A gente vai explicar isso daqui a pouquinho. O pessoal está misturando as coisas aí. Não é para misturar, não. Olha só. É que tem coisa, Igor. Deixa eu falar para você aqui. Tem coisa. Por exemplo, tem muitas perguntas aqui. Por exemplo, os gentios são enxertados aonde? Do Facebook, né? Outra pergunta. Existe igreja sem judeu? Israel só? São várias perguntas que se a gente for parar agora para explicar. Né? Você vai ver que na linha do tempo da live foi mais de 30, 40 minutos falando coisas lá do princípio. E esse estudo aqui não é para iniciante. Não é nem para médio. É para avançado. Tem que entender isso. Então, se a gente for se preocupar sempre com os iniciantes e com os médios, se bem que faz parte do nosso trabalho, mas se for se preocupar direto, acaba atrapalhando quem quer avançar no estudo. Aí não anda. Não anda. Então, a gente tem que realmente separar ali as perguntas que são válidas para a gente não perder muito tempo voltando lá atrás. Beleza, então. Vamos lá, gente. Bom, eu vou ler aqui um texto que eu falei. Deixa eu pegar aqui. Eu vou usar algumas janelas hoje diferentes para não ficar tendo que abrir em vários. Olha só o texto, né? Vocês estão conseguindo ler aí, né? Está aqui... Jeremias capítulo 33, tá? Jeremias 33, do versículo 23, que foi no início que eu até citei esse texto, ó. Versículo 23 e diante, ó. Veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, não atentas para o que eu diz esse povo, as duas famílias, as duas famílias que o Senhor elegeu, agora as rejeitou? E agora, José? E agora, José? As duas famílias que o Senhor elegeu, agora rejeitou? Assim desprezo o meu povo que os seus olhos já não é povo? Assim diz o Senhor, se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer e eu não mantiver as leis fixas... Essa era a palavra que eu queria, né? As leis... Falei gravidade, né? As leis fixas dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua descendência quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaac e Jacó, porque lhes restaurarei a sorte e deles me apiedarei. Olha aí, gente. Duas famílias que o Senhor elegeu. As duas são descendentes de Abraão, só que uma domina sobre a outra. Você já tinha parado para pensar nesse texto aí? Você já parou para meditar nesse texto? Hã? Olha aí. Olha o que está aqui, gente. Vamos continuar lendo, ó. Nesse mesmo capítulo, Jeremias 33, ó. Nesse mesmo capítulo. Vamos lá, ó. Olha aqui, ó. Naqueles dias, naqueles dias, versículo 16. Naqueles dias, Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. Ela será chamada Senhor, justiça nossa. Porque assim diz o Senhor, nunca faltará Davi homem que se assente no trono da casa de Israel. Isso aqui é reino milenar, gente. Nem os sacerdotes levitas faltará homem diante de mim para que me ofereça holocaustos. Quem me oferta de manjares e faça sacrifício todos os dias? Aí você vai dizer para mim que isso aqui é espiritual, mas ele está dizendo que é da parte dos levitas. Nós não somos levitas. Isso é quando? Naqueles dias. Perfeito? Naqueles dias. Ó. Quem me oferta de manjares e faça sacrifício todos os dias? Aí começa o texto, ó. Veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo Assim, diz o Senhor, se puderes invalidar a minha aliança com o dia e minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, pode-se-ar também invalidar a minha aliança com o Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também, outro grupo, ó, outro grupo, como também os levitas, sacerdotes, meus ministros. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim tornarei incontável a descendência de Davi, meu servo, e os levitas diante de mim. Aí começa de novo ele falar sobre esses grupos, só que agora ele coloca as duas famílias. Uma família espiritual que domina, aqui, ó, domina. Tá lendo aqui, ó? Que domina. Sobre a descendência de Abraão, Isaac e Jacó. Gente, tá... Bom, agora tá claro pra mim. Isso tá claro. Duas famílias. As duas famílias vêm de Abraão, Isaac e Jacó. Sendo que uma família Deus toma pra reinar sobre a outra família. Sendo que essa outra família tem levitas que fazem sacrifícios. Mas são levitas... Com essa nomenclatura, levitas apenas não. Quando a gente chega lá em Ezequiel, a gente vê que da tribo de Levi surge um desadoc. E essa linhagem de zadoc é a que entra, né? No santo dos santos e tudo mais. E essa tribo de Levi aí, ela faz o quê? Ela corta os animais, né? Ela tá ali participando em fazer serviços sagrados, mas não pode entrar no santo dos santos. Então, certamente, esse grupo de levita aqui são os levitas voltados para zadoc. mas faz parte da descendência de Abraão, Isaac e Jacó. Eu quero ver. Oi. Geralmente, nessa parte, quando você tá explicando essa parte, a nossa mente, ela tem memórias, arquivos arquivados que a gente ouviu muito tempo nos templos. Então, quantas vezes eu era do louvor? Quantas vezes o pastor falou pra mim venha os grupos de levitas pra adorar o Senhor? E o que que eles vão falar aí? Eles vão falar que os levitas, obviamente, são os músicos da casa do Senhor que estarão louvando, ou seja, aí eu vou no Salmo 141. Suba a minha oração como incenso e o levantar das minhas mãos seja como sacrifício da tarde e o altar, o coração. Olha, eu tô até fazendo o que eles deveriam fazer, mas não fazem. E aí, os levitas são esses adoradores que cantam músicas e eles estão cumprindo algo no tabernáculo do Senhor, ou seja, na Nova Jerusalém que desceu do céu. Vocês estão vendo que se eu fosse o outro lado, eu usaria esses argumentos? E eu enganaria todos vocês. Eu tiraria de vocês a literalidade desses pontos, espiritualizaria Ezequiel do 40 a 48, transformando aquela cidade numa Jerusalém e vocês falariam que lindo, glória a Deus, maravilhoso, que edificante. Todos vocês iriam me elogiar quando eu estaria falando errado. Vocês entendem? Agora, Zadok, Zadok é a igreja, templo, templo é a igreja. Agora, se você me levar em Ezequiel no capítulo 42, 43 e 44 e ler e me fazer as perguntas, eu já vou me enrolar tudo nessa história que eu falei pra vocês e que aparentemente seria bonita. Eu vou me enrolar tudo, porque como é que eu vou explicar as coisas que estão lá? Entendeu? Eu posso fazer essa firula aqui com a palavra de Deus e falar com os levitas é isso, é aquilo e usar textos da palavra. Mas eu misturei as coisas e vocês não perceberam. Vocês apenas estão assistindo uma live. Entendeu? Com a Bíblia aberta, leitura na sua casa, os fatos mudam. Então, levita, levita é levita mesmo. Sacrifício, o que o Igor está falando é sacrifício mesmo. O altar lá de Ezequiel não é o coração. Pra que dar todas as medidas? Quando o Senhor fala de altar, é altar, mas pra que falar todas as medidas, vários altares, espaço de um pro outro, cozinhas, aí já perde o sentido de algo espiritual quando o Senhor começa a dar muitos detalhes. Já começa a perder o sentido. Exatamente. E Luiz, outra coisa, alguém me argumentou assim, ah, mas lá no tabernáculo de Moisés, Deus também deu vários detalhes à igreja. Não, mas ele construiu o tabernáculo. Ele construiu. Lembra daquela frase-chave? A glória do Senhor enche o templo quando há uma inauguração de um templo literal. Sim. Tabernáculo de Moisés, lá no Salomão, no templo que foi reedificado não houve esse evento e esse evento ocorreu lá em Ezequiel. A glória do Senhor vem e enche o templo. E se nós quisermos espiritualizar aquele templo dizendo que é igreja, então Jesus só vai entrar na igreja depois da igreja estar edificada e pronta. Não faz sentido. Né? Porque agora só vem depois do templo pronto. E não é isso que a gente aprende hoje. Aprendo que a igreja está sendo edificada, não está pronta ainda, mas Jesus está dentro dela. Né? Então, só para recapitular, gente, vocês perceberam aqui, vou botar a tela aqui de novo, tá, Luiz? Pode botar. Tá aí. Só para vocês entenderem aqui, gente, vocês perceberam, palavras-chave aqui, para a gente não estender muito, depois eu volto para outros textos, tá? Palavras-chave aqui, levitas sacerdotes, a gente vai ler isso depois, lá em Ezequiel 44, levitas sacerdotes, sacrifícios que está aqui em cima, que eles vão estar fazendo. Aí você vai me perguntar, ah, mas isso aí é igreja. Gente, não é igreja isso aqui. Porque, o que é sacrifício, gente? Você acha que eu vou fazer sacrifício lá no reino milenar? Para com isso. Onde você aprendeu isso, que vai fazer sacrifício no reino milenar? Ah, mas são sacrifícios espirituais. Mas eles não são igreja para fazer sacrifício espiritual. Só quem faz sacrifício espiritual é o sacerdócio real, nação santa. Povo adquirido, que está lá em Pedro. Tá? E aqui, outras palavrinhas chaves. Deus não rejeita o seu povo. Está aqui, Deus não vai rejeitar a sua... Aqui, agora rejeitou? Ele está perguntando, né? Agora rejeitou? Deus não rejeita, Deus não despreza. Não despreza quem? Esse povo que agora eles não estão restaurados. Deus tem quem? Duas famílias. Duas famílias. que ele elegeu. Lembra do nosso texto que nós lemos ontem? A eleição da graça. E Deus elegeu, de fato, o mesmo povo ali na Terra. Está lá em Deuteronômio 10, 15. Deus se afeiçoou deles e elegeu. Elegeu. Ninguém pode dizer por quê. Porque, nesse que Paulo fala, por que me criaste assim? Por que me fizeste assim? Não cabe você ficar questionando a Deus. Deus elegeu e ponto final. E aí ele elege esse povo que são duas famílias do mesmo patriarca que é Abraão, Isaac e Jacó. Dessa família de Abraão, Isaac e Jacó, Deus ele separa dois grupos. Um grupo que domina sobre o outro. Esse que domina sobre o outro, o que está sendo dominado é o que vai ser restaurado e é o que Deus vai se apiedar deles. agora não. Na minha próxima fala eu vou pegar esses textos aí você vai conseguir compreender bem achar que a gente está falando só de Ezequiel. É só Ezequiel, não. Eu vou pegar esses textos aqui que eu li para vocês de levita, de sacrifício e de famílias e vou linkar lá com Ezequiel. Aí você vai perceber que esse sacrifício não tem como espiritualizar. Aí você vai entender caramba, é verdade. O que Ezequiel está falando não tem como espiritualizar. O que ele está falando aqui também não tem como espiritualizar. Aí vai começar a fazer sentido para você isso. Certo? Aí eu vou finalizar aqui e vocês falam depois eu volto com a minha fala aqui. Obrigado.